Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Que bom que está tudo bem? Dê um like, compartilhe o vídeo e seja sempre bem-vindo! Peraí! Meu Deus do céu! Não tô acertando atender! Oi, oi meu bebê! Oi minha filha! Oi mãe, tudo bem mãe? Tudo! Mãe, pra que serve irmã mais nova? Ah, serve pra fazer, eu vi a voz do meu filho, serve pra fazer comida aí pro irmão mais velho? Não mãe, pra que serve irmã mais nova? Me conte, pra que serve irmã mais nova? Pra contar tudo pra mãe quando ela apronta e não conta, quando acontece alguma coisa e ele não fala, dedurá-lo! Então diga agora minha filha, por favor, diga pra mamãe, diga-me tudo, não me esconda nada, o que que tá acontecendo? Mãe, a senhora acredita que ele caiu da moto e não contou pra nós? Ah, não acredito, minha filha, por favor, conte-me como isso aconteceu! O que que aconteceu, minha filha? Conta como foi esse tombo! Ó, tira logo a roupa dele todo, calça, camisa, quero ver o corpo dele como tá! Como é que é? Não mãe, eu tô bem, eu tô aqui, eu tô bem, eu tô de atestado! Já há sete dias, meu Deus, sete dias! Ele tá de atestado e não conta pra gente! Pois é, mãe! Por isso que serve o irmão mais nova pra contar essas coisas! Ah, meu Deus, tira logo a roupa dele! Ah, mãe, eu não quero tirar a calça porque você nunca teve vergonha de nada? Nunca mesmo! Ah, mãe, deixa ele com a calça, ele tá com vergonha de mim! Minha filha, com certeza, tá com vergonha de você! Porque de sua mãe mesmo, nunca teve vergonha! Andava no meio da casa nu! Tá bom, tira logo essa camisa! Não deu pra tirar um plinth! Dos lugares que tava roxo e esfolado! Ai, coração de mãe bate forte! Coração de mãe explode! Eu não sei como cabe no peito! Meu Deus, eu queria ter de volta pra dentro do meu feto esses meus filhos pra protegê-los! A gente não pode tá perto! Eles moram em Brasília, foi chamada de vídeo essas fotos! O plinth não ficaram muito bons, mas estão gravados dentro do meu coração Cada momento de palavra, cada tudo! As coisas não voltam atrás, mas fica uma lembrança pra sempre! Foi uma chamada de vídeo maravilhosa porque eu estive ali, os dois juntinhos, junto a mim! Meu Deus do céu! Ai, pai, minha filha, vamos continuar orando pelo teu irmão! Porque é sempre dessas coisas que acontecem! E a gente fica sabendo assim, em cima da hora! Pois é, mãe! Um dia ele me ligou e falou Mãe, olha o portão! Tô consertando o portão de minha casa! Um portão daqueles grandes, porque tem entrada do carro da patroa! Ai, eu falei Que foi, meu filho! Mãe, eu vim cochilar logo junto do portão! Ai, bati no portão, caiu tudo! Meu Deus! Eu não sei como que meu coração ainda bate dentro do peito! Coração de mãe, acho que tem mais de sete vidas! Eu sou louca, apaixonada pelas minhas pérolas preciosas, pelos meus filhos! Meu Deus! Ai, se eu puder pegar a minha vida e doar para o meu filho, triplicar, viver 200 anos, minha filha, eu passaria a minha vida para eles! Porque eu amo demais cada um! São lindos, maravilhosos! Qualquer pessoa pode olhar, achar feio, magro, gordo, magricelo, isso e aquilo! Para mim, eles são príncipes e princesas, as coisas mais raras desse mundo! Para mim, eles são, sei lá, a coisa mais linda! Eu tenho dois filhos, a coisa mais apaixonante, dois netos! Meu Deus! Obrigada pela oportunidade, pai, que mãe tem de orar e pedir pelos filhos, para que os filhos tenham vida e vida com abundância! Que vivam muito, que sejam eternos, que tenham sabedoria, que tenham cuidado e que não aconteça nada com os filhos! Porque filhos é a joia mais rara que Deus deu de presente para a gente! E é minha linda neta também, que está nesse meio aí, ouvindo aí a gente! A vida é repleta de mudanças, ela corre o tempo todo! A única coisa que não muda é a própria realidade da mudança! Na verdade, a mudança faz parte da nossa existência! Até as leis da física ensinam que ela existe na estrutura mais básica da realidade! Muitas vezes, as mudanças ocorrem de maneira inesperada! Estamos em uma rotina quando, de repente, instantaneamente, tudo muda! Nessa situação, somos pegos completamente desprevenidos! Por outro lado, às vezes, prevemos as mudanças! Recebemos avisos, sinais, indicadores de que as coisas serão diferentes! Quando isso ocorre, é prudente começarmos a nos preparar! E, na medida do possível, para o que virá! Muitas dessas mudanças são grandes! São casamentos de filhos e a velhice até a morte! Meu Deus! Não vivemos em isolamentos! Isso significa que a mudança que nos sobrevém também pode afetar grandemente a nossa família! Então, a mudança é na minha vida, mas afeta toda a minha família! Ao mesmo tempo, as mudanças na família podem também afetar cada membro individualmente! Afetar cada membro individualmente quer dizer que cada pessoa da família age de uma maneira! Agora, eu acho de uma maneira referente ao problema! Eu recebo de uma maneira! Eu estou mais calma para tentar contornar! Embora, no momento, eu quero resolver tudo ali agora! Então, muitas vezes, um filho, uma filha, às vezes, ele impacta com aquilo, choca! Perde o sono! E fica remoendo aquela situação! Em pânico com aquela situação! Então, cada membro de uma família recebe uma situação de uma maneira! Nós devemos pedir ajuda a Deus e ter constante ligação com o Pai! Para que possamos receber as mudanças da maneira mais fácil possível! Em que possamos comportar diante dela e seguirmos em frente! Porque a vida não para! A vida é contínua! Então, temos que saber viver diante do problema, a realidade da vida! Amo, meus filhos! Deus abençoe vocês grandemente! Ficam com Deus todo segundo da vida de vocês! Que o Senhor Jesus possa cuidar de vocês! Não só dos meus filhos! Agora, eu peço para todos os filhos da Terra, da Mãe Gaia! Eu peço que Deus proteja todos os filhos da maneira que, como a Mãe não pode estar perto para cuidar, que Deus possa colocar um escudo, possa brindar nossos filhos! Porque eu creio que meus filhos são brindados! E que o Espírito Santo, que os anjos do Senhor estão protegendo Ele! E que esses mesmos anjos possam proteger todos os filhos de todas as mães! Amo vocês, meus filhos! Sejam felizes eternamente! E que Deus possa continuar protegendo vocês! Armandinho, Fernanda, vocês moram dentro do meu coração! Duas joias raras que Deus me Deus! Que esse amor seja eterno! Assim como Deus na minha vida! Porque o amor de mãe, ele é incomparável! É o único que se compara com o amor de Jesus! Ele é incondicional! Beijo no coração! Fica com Deus! 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 Fica com Deus!